Bem, a gente vai conversar agora com a estudante do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, Brenna Estefani. A Brenda já tinha chamado muita atenção da nossa equipe pouco antes de começar em razão de uma conversa que a gente veio desenrolando em razão da palestra da manhã sobre a forma de aprendizagem das diversas pessoas. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais sinestésicas, cada pessoa tem um canal de aprendizagem diferente, mas infelizmente a maior parte dos sistemas educacionais ainda não estão despertando sobre as diferentes formas de aprendizagem do aluno e ficam querendo ensinar para todo mundo como se fosse um robozinho, né Brenda? Tudo do mesmo jeito. Quando você veio para o Iusoblini, você veio buscar o quê? Eu vim buscar mais especialização, eu vim em busca de conhecimento, ampliar o meu método de ver o mundo, então eu vim justamente para conhecer mais coisas, não só para olhar, para ter um olhar diferente das coisas, através do conhecimento. Como você ficou sabendo dessa programação desse final de semana? O Iusoblini, ele parece que tem uma parceria com o meu curso de programação de web e acabou que ele cedeu ingressos de graça, gratuito, para alguns alunos. E eu me candidatei a vir e acabei vindo só nesse domingo, sábado não pude vir. E hoje em dia você está satisfeita com o ensino que você recebe na escola convencional? Como é que você vê esse ensino? Porque você está me contando que parece que tem alguma coisa que você faz de diferente de outros estudantes que chamou a atenção da nossa equipe. Eu não gosto muito do método de ensino porque ele parece muito individual, sabe? O conhecimento tem que ser amplo, tem que ser para todo mundo e ele só tem um método de ensino. E às vezes aquele método de ensino não é o mais eficaz para determinados alunos, para grupos de alunos. E eles precisam às vezes de mais atenção, um professor mais palpável, sabe? Um professor que venha encontrar a dificuldade dele e estudar para melhorar essa dificuldade. E isso me interesse muito, vendo que tem alunos que têm essa dificuldade e não são diagnosticados e nem vistos pelos professores. Eles só seguem matéria. Como cumprir grade, mas não se preocupa com o indivíduo em si, né? Passa, passa, passa a programação e não se preocupa com o indivíduo em si. Para você ter uma ideia, além dela chamar a atenção da nossa equipe e da equipe do Instituto Vem Saber também, a Brenda acabou de ser eleita dentre todo mundo que estava aqui, pessoas com formação, MBA, inglês, espanhol. Dentro de todas as pessoas que estavam aqui, a Brenda foi a eleita nossa líder. Por que você foi eleita nossa líder? Qual foi a frase que você conquistou a votação de todo mundo? E olha que foi uma votação bem difícil. Eu pensei em tudo que tinha falado sobre a liderança e a minha frase foi que liderança é motivar o seu melhor potencial. Porque um líder, ele não pode ser líder se ele não se vê como um todo. Ele se vê só como ele, indivíduo. Ele não vê as qualidades das outras pessoas. Parabéns pela liderança. Continue assim, autodidata, buscando a mais. Se a sua escola não se satisfaz, conversa com os professores, conversa com a diretoria, reúne grupo de amigos e hoje não tem desculpa a mais para não ter saber. Foi sábado e domingo de evento, levando o saber, desenvolvimento corpo e mente. E agora tem tecnologia. A gente está entrando aí ao vivo pelo Facebook. O poder do conhecimento está em suas mãos. E o sublime. Continue acompanhando o Notícias para o Trabalho e até mais.